O que o Abel falou e o que o ceifador falou, ó, é triste, porque tivemos dois gols na frente, dois gols na frente, e mais uma vez deixamos escapar. Sinceramente, tô com vergonha. Então é pra estar com vergonha ou é pra estar orgulhoso? É pra estar com vergonha por tudo, pelo andar das coisas como ele falou. Agora, eu inverteria esse raciocínio. Eu acho que o time e o torcedor do Fluminense não tem motivos pra estar orgulhoso do Abel nesse jogo. Eu acho que o Abel errou. Dessa vez ele errou. Com o Romarinho, com toda a história do jogo, né? Foi bem constrangedor. E acho que o ceifador, tudo bem, como diz o Léo, podia ter ajudado segurando um pouco mais lá na frente, mas não é uma questão também individual, né? Uma questão de como o time se portou na hora de segurar esse resultado. Eu acho que é isso que... Eu não digo vergonha, porque o Fluminense não deixou de jogar abaixo da sua capacidade. Mas o Fluminense errou estrategicamente, quando tinha essa vantagem. Porque 3x1 era dele, 3x2 era dele, 3x3 era do adversário. Isso não pode acontecer num Fla-Flu, né? Vergonha muito forte, muito forte. Por um time que tem investimento muito menor, que tem limitações técnicas, que é pior do que o adversário, e esteve bem perto de se classificar. Mas vergonha não tem que ter quem tem que ter vergonha na cara? Acho que não faltou vergonha na cara. Não, não. Acho que é erro estratégico, é erro de jogo. Acho que o sentimento do torcedor do Tricolor hoje é de desapontamento, talvez de frustração, mas não de vergonha. Vergonha seria se o time tivesse perdido por 3x1 sem correr, sem se dedicar. Mas é pra estar orgulhoso? É que o cara tá saindo do campo ali também, né? Na hora, pô, o cara... Não, é que aí é o seguinte, se você pegar... Não dá pra pedir uma análise mais fria do cara saindo do campo ali, né? Se você pegar a temporada toda, ou as situações adversas que o Abel enfrenta, é bem possível que o discurso todo que ele fez de orgulhoso, do elenco, do time, das dificuldades, isso caiba. Até porque, como a gente já falou aqui, se fosse qualquer outro treinador, podia ser o Rueda, podia ser o Carilli, podia ser o Luxemburgo, podia ser o Mano... Qualquer um já teria caído. Ou já teria pedido pra sair. E o Abel, não. Ele não só não caiu, como não abandonou o barco. Agora, depois de você estar vencendo por 3x1 e ter essa vantagem toda, e deixar escapar, e deixar o Flamengo se classificar, a palavra orgulho também talvez não caiba. Caiba mais aquela outra primeira que ele falou. Que ele... Cabe mais. Que ele tá pé da vida porque deixou escapar.